Oi, povo! Tudo bem, hein? Vídeo de hoje, gente, venho testar com vocês um produtinho que vocês me pediram muito depois que eu comprei que é esse iluminador aqui, ó, da Tango. Ele tá dentro da caixinha ainda, né? De que eu não testei real, segurei minha ansiedade. Mas é um iluminador que tá super na moda aí, que é esse líquido, que ele é bem líquido, assim, de conta-gota, sabe? Tem algumas marcas fazendo. Como eu falei, esse aqui é da marca Tango. Comprei lá na 25 de março, na loja Mauro Biju. Inclusive, agora a gente tem cupom de desconto, né, no site da Mauro, que é coisa de Jéssica. Vou deixar linkado aqui embaixo, né, pra quem quiser conferir. Não lembro exatamente se tem esse produto. Não lembro agora, mas dá uma olhada, deixa eu dar uma conferida lá. Então vamos lá, gente. O nome desse produto aqui é Love Glow. E a minha cor, a cor que eu comprei, né, é a 06, se eu não me engano. Eles têm bastantes cores, mas eu resolvi comprar esse daqui que é um tom meio bronze, principalmente pro meu tom de pele. Ele parece ser bem bonitão, assim, ó. Não sei se ele é tão líquido. Pera aí, vamos pegar aqui o produto. Deixa eu ver. Ah, não tá, não tá. Não sei o que tá acontecendo, pera aí. Tentando apertar aqui pra pegar o produto. Ah, agora saiu, ó. Tá vendo? Eu nunca testei nenhum tipo de produto como esse. Então, assim, minha primeira impressão, assim, real, até com esse formato de produto, que é um produto meio novo, né, aqui pra gente. Então, gente, vamos lá. Eu vou começar aqui a prender do meu cabelo. Eu já vi que ele tem pelo menos aí duas formas de usar, que vai ser que eu vou usar hoje. Que vai ser aplicar antes da base e também aplicar como iluminador mesmo, nos pontos, sabe, de iluminação. Cheguei aqui mais de pertinho, ó. Meu rosto tá só hidratado. Então eu vou vir direto com ele, gente. Eu não sei como é que vai ser isso, não. Como eu não sei como aplicar, eu vou tentar aplicar com a mão. Sim, com a mão. Eu tô até com o lencinho aqui do lado, ó. Porque eu sei que eu vou querer limpar a minha mão imediatamente. Então, ó, vamos aplicando aqui. Nossa, que susto que eu tô vendo. Ele é meio grossinho. Tá vendo? Parece um, sei lá. Então, minha nossa senhora. Na verdade ele é grossinho só aqui, quando a gente aplica. Porque agora aqui, ó, ele fica bem líquido. Só que eu acho que talvez eu tenha aplicado demais. Vou aplicar só na metade do rosto pra gente ver a diferença, sabe? Da base, se vai dar diferença, se não vai. Eu só tô realmente achando que eu apliquei demais, gente. Tô me sentindo sei lá o quê. Ele tem um cheirinho forte. Tá me dando vontade de pirrar. Eu não sei se ele seca, eu não sei como é que é. Vocês percebam que eu tô aqui até tentando tirar ele da minha mão. Até porque eu quero tirar um pouco desse excesso aqui que eu acho que eu apliquei demais. Repare que eu não tô aplicando no olho, né? Peguei a base da Ruby Rose, gente, por ela ser mate. Eu quis uma base mate pra gente ver realmente a diferença que dá na pele, né? Geralmente as resenhas que eu vejo, não desse produto aqui, mas desse estilo, é que ele deixa uma aparência bonita na pele, né? Quando passa base. A base eu vou aplicar com o pincel. Esse aqui é o da Ruby Rose também, acho 88. E eu vou dando batidinhas, né? Meio que pra não tirar esse negócio aqui do lugar. Desse lado aqui eu vou aplicar normalmente. Aconteceu uma coisa que eu realmente achei que fosse acontecer. Que é a base escurecer, justamente até porque esse produto que eu escolhi, ele tem um tom mais bronzeado, né? Porque eu acredito que fosse o mais claro e ia ficar estranho no tom de pele. Por isso que eu escolhi o bronze. Vou pegar aqui uma esponjinha e vou dar batidinha dos dois lados pra assentar melhor a base, né? E todo o produto. Essa esponjinha aqui é uma esponjinha da Macrylan. E olha, gente, não sei se ela tá não pra ver aí, que ele deixa um glow mais do que desse lado. Ó, tá vendo? A base ainda tá secando, ainda não tá totalmente seca. Acho até que deixou uma pele bonita, gente, mas assim, eu não usaria. Pra ser bem sincera. Achei bonito talvez, sei lá, pra uma foto, pra vídeo e tal. Mas sair assim, gente, a pele ficou toda meio brilhosa, sabe? Eu achei bem estranho, assim. Te confesso que eu não curti muito não, pra ser bem sincera, assim. Não ficou feio, mas ficou diferente, sabe? Eu continuo brilhando demais, assim, ó. Ah, não sei. Eu vou finalizar minha pele normal, com corretivo. Vou aplicar também um pouquinho de pó. E volto aqui pra mostrar pra vocês se dar uma amenizada nesse negócio. Tá. Apliquei um pouco de corretivo. O pó que eu apliquei, gente, foi o da Payot, o pó facial translúcido, esse aqui. É a 05. Justamente pra não colocar mais cor, né, do que ele já tá. E eu só coloquei isso. E, gente, assim, ó. Aqui com essa luz, eu vou tentar pegar em outras luzes. Porque com essa luz nem tá tão estranho. Mas na luz natural, sem esse bando de luz aqui artificial, que deixa uma pele bonita por si só. Eu achei muito estranho, porque primeiro, eu acredito que seja por causa do tom dele, ele deixou minha pele mais escura. Mas deixou uma pele mais escura estranha, sabe? Como eu falei, gente, a primeira impressão, o primeiro produto que eu uso. Não sei se com outra cor funcionaria melhor. Embora que esse produto aqui da Tango, eu vi que as outras cores são muito mais claras. Então acho que poderia deixar minha pele clara. Enfim. E outra coisa de deixar esse brilho todo, eu confesso que eu estranhei um pouquinho, ó. Esse lado aqui tá normal, sem nada, né, só com a base. E esse aqui com o negócio, eu vou tentar pegar outras luzes. Tirei aqui a ring light, gente, mas eu não sei ainda se vai dar pra ver. Porque aqui ainda tá aparecendo muito bonito, assim. Mas eu não tô achando tão bonito, assim. Eu tô achando estranho. Obviamente que eu acho que tudo é uma questão de gosto. Mas esse lado aqui tá bem mais escuro. Não sei, não me acostumei. É verdade essa, eu não me acostumei com esse negócio. Desse lado aqui, eu vou aplicar ele como iluminador mesmo, sabe? Aqui nozinho, vou aplicar desse lado que tá só de base, né? Aplico um pouquinho aqui, ó. Ai, caceta, acho que foi demais. Tirar um pouco. Vou dar batidinhas. Ele parece ser grossinho, mas depois a gente vai pressionando assim, né, dando batidinhas. Ele fica bem líquido. Então é fácil de espalhar, sabe? Ó, assim eu gostei. Assim fica o negócio que eu tô acostumada, entendeu? Assim eu achei que ficou bem bonito. Ó, vou aplicar até mais um pouco aqui, ó. Um pouco aqui no nariz. Assim, assim, sim, gente. Assim eu uso. Não ficou manchado, obviamente, né? No meu tom de pele. Se eu aplicar aqui no olho, gente, será que dá como sombra? Ou então pelo menos base pra sombra, sabe? Peguei aqui mais um pouquinho, ó. Ele fica bonito no olho. Passar marronzinho, depois passar ele. Só não sei se vai secar. Não, ele parece que tá secando sim, ó. Aqui eu já quase não sinto ele. Desse jeito aqui eu gosto, gente. Desse jeito aqui eu uso. Ele fica até legal até, tipo, aplicar ele e depois vir com um iluminador em pó por cima que ele vai grudar o em pó nele e não vai sair por nada nesse mundo, sabe? Então desse jeito eu gostei, achei bonito. Aqui no olho ele tá acumulando um pouquinho que eu acho que eu teria que deixar ele secar. Dá sim, né? Tipo de olho fechado. Mas um pouquinho chato, né? De ficar assim. Mas assim, não foi feito pra aplicar no olho, né? Eu que tô inventando já isso daqui. E aplicando, gente, só aqui esse pouquinho aqui no lado, ele vai durar pro resto da minha vida, né? Porque aqui vem bastante produto, eu não sei exatamente quanto ml, 15 ml. E a gente tem que aplicar pouquinho porque senão fica muito exagerado, então vai durar pro resto da minha vida. Desse jeito aqui, gente, eu vou te falar que eu não usaria. Pelo menos esse em específico eu não gostei. Não dá dando pra... Acho que agora tá dando pra ver um pouco que a cor da minha pele tá muito diferente da minha. Alguém já usou, gente, desse jeito? De aplicar primeiro ele e depois a base? Se você já usou e deu certo, tu me conta se tem alguma dica, alguma coisa assim. Porque por enquanto eu não gostei. Mas eu vejo tanta gente usar e ficar bonito que eu acho que eu vou testar de outras maneiras e qualquer coisa eu volto aqui, né? Pra mostrar pra vocês. Mas em compensação desse jeito aqui, eu acho que eu uso sim e muito. Eu tô vendo aqui, gente, ele ainda tá um pouquinho úmido. Será que vai secar? Não é que ele esteja molhado, mas sabe quando você passa a mão você ainda sente um pouquinho ele? Não sei. Mas enfim, é isso, gente. É, eu quis vir mesmo aqui testar, né? Eu sei que vocês gostam desse tipo de testando produto. Ainda mais um produto diferente, né? Como esse, como eu falei, eu nunca tinha usado nenhum tipo de produto nem parecido com esse. Então pra mim, assim, foi muito novo. E eu estranhei um pouco, confesso. Mas então me conte aqui embaixo, né? Se vocês já experimentaram, vamos trocar essa dica, gente. Porque assim, no rosto inteiro, eu achei um pouquinho de dificuldade. E se você já experimentou esse daqui, me conta se deu certo. Se deu certo com outra cor também. Me conte tudo. Porque eu acho um negócio muito gringo. Eu acho chique. Tu chega lá e sai aplicando e tu acha chique, entendeu? Mas tem que ser chique e funcional, né? Pra mim, funcional, por enquanto, é só desse jeitinho aqui. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau.